O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco devem ser notificados hoje à tarde pela Câmara dos Deputados. Eles vão ter dez sessões no Congresso para se defenderem das acusações da Procuradoria-Geral da República de organização criminosa e obstrução de justiça. Quem está em Brasília e tem os detalhes ao vivo é a repórter Selma Dias. Boa tarde Selma. Oi Luciana, boa tarde a você e a todos. A Câmara marcou para duas e meia da tarde a entrega dessa notificação. O documento vai ser levado pelo primeiro secretário aqui da mesa, o deputado Fernando Jacobo. Ele vai fazer isso lá no Palácio do Planalto, mas não diretamente aos acusados. Quem deve receber é a consultoria jurídica do governo e a partir dessa entrega começam a correr os prazos regimentais para a tramitação dessa matéria. Os acusados terão que se defender em até dez sessões do Congresso. Enquanto eles preparam a defesa, o assunto estará também tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje teve sessão durante a manhã. A gente esperava que esse assunto começasse a ser tratado, mas aí como não houve essa notificação, o presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, se limitou a dizer que vai anunciar ainda hoje se essa denúncia será ou não fatiada, ou seja, se o presidente será julgado em conjunto ou em separado em relação aos outros dois ministros. A gente também esperava que ele indicasse hoje o nome do relator para o caso, mas aí o presidente da CCJ também disse que não vai anunciar, apesar da base e da oposição, já ter indicado aí os nomes, os prediletos para assumir esse cargo aí de relator. Isso é só o começo dessa tramitação, que deve ser longa, deve demorar algum tempo, até que a Câmara decida se vai ou não autorizar o Supremo a investigar o presidente Michel Temer e também os ministros. Esse assunto, depois que o presidente apresentar a defesa e depois que a CCJ decidir sobre o caso, o assunto ainda virá aqui para o plenário, onde deve transcorrer algumas sessões até que a decisão seja tomada. Ainda não há um prazo para que esse assunto seja votado aqui em plenário. Obrigada, Luciana. Obrigada, Selma.